Música Nós vamos começar agora a aula número 5. Como eu havia falado no final da aula 4, tem a intenção de ser um pouquinho mais agora aprofundada a discussão sobre a simetria das moléculas. Então, por isso que está dito exemplos. Exemplos de onde? Exemplos da química, porque é um curso de licenciatura em química. Uma outra coisa que eu queria falar, antes de me aprofundar muito mais, é o seguinte, vão ser retomados alguns dos conceitos que haviam sido discutidos dispersamente ao longo do curso de química orgânica. Para exatamente agora a gente conseguir fazer uma correlação. Entre o que está sendo falado hoje de elementos de simetria e o que a gente já havia visto não tão organizadamente, talvez, antes. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Uma molécula. Uma molécula que tem quatro substituintes diferentes ligados a um carbono. Quando há quatro substituintes diferentes ligados a um carbono, a imagem especular, ou seja, se a gente imaginar aqui um plano, que é um espelho, a imagem especular da molécula não é possível de ser superposta à própria molécula. Então, a imagem especular é não superponível. Esse fenômeno é chamado quiralidade. Então, é chamado de quiralidade porque é uma palavra que vem do grego. Aqui está escrito em grego, serói. Serói é a palavra mão em grego. Em português fica quiral. Em inglês é quiral. Então, quiralidade porque mão é quiral em grego. Aqui eu deixei um pouco os slides em inglês. Já tinha comentado isso na outra aula. Porque também são palavras simples. E assim vocês vão colocando em operação o inglês que vocês vêm aprendendo ao longo dos tempos na Univesp. Então, mão esquerda tem o espelho, mão direita. A mão esquerda e a mão direita não são superponíveis. É o mesmo conceito. Porque a mão esquerda seria a imagem especular da mão direita e vice-versa. E uma mão não é superponível à outra. Esse é o conceito de quiralidade. Então, aqui a gente tem uma outra situação. Esse objeto não é um objeto quiral. Isso está escrito frasco, simplesmente. A tradução desse flask, quando o frasco é um frasco técnico, é Erlenmeyer em português. Então, o Erlenmeyer, a imagem especular do Erlenmeyer, é perfeitamente superponível ao Erlenmeyer ele mesmo. Ou seja, como pode ser superposto, não é um objeto quiral. Então, esse é um objeto quiral e esse é um objeto não quiral. Algumas moléculas são quirais, outras moléculas não são quirais. E isso dá propriedades diferentes ou atribui propriedades diferentes ao material. Quando existe o fenômeno da quiralidade, então, só retomando, é a mesma figurinha, basicamente. Um carbono, quatro substituintes diferentes, uma imagem especular não superponível. A gente diz que essas substâncias, a que é a substância aqui à esquerda ou a outra substância, são enantioméricas. Então, uma é enantiômera da outra. Aqui é um exemplo de enantiômeros. Reparem, em vez de ABCD, nós temos agora hidrogênio, flúor, cloro e bromo. Recordando para quem já esqueceu, essa representação aqui que é preta e cheia, significa que o cloro está para frente do plano da projeção. Essa que é tracejada, o bromo está para trás do plano da projeção. E o hidrogênio e o flúor estão no plano da projeção. Um espelho, a imagem especular. A imagem especular desse composto, este composto que é a imagem especular, é diferente deste composto aqui. Eles não são o mesmo composto. Então, o que a gente vê agora em termos de elementos de simetria? Eu tenho aqui um eixo de simetria, e esse eixo de simetria, eu posso girar a molécula a 180 graus. Quando a gente gira a molécula a 180 graus, a gente tem um eixo C2. Então, aqui está o eixo C2. A hora que girou, então, o que eu estou fazendo? Eu tenho esta molécula, que é a imagem especular. Reparem que ela está desenhada aqui de novo. Então, é flúor... Não, aqui estão desenhadas as duas moléculas. Desculpe, flúor, cloro e bromo estão em outra posição. Então, isso é a reprodução disso. Se eu girar essa aqui a 180 graus, não é superponível. Então, é isso que esse desenho está querendo mostrar. Reparem, uma molécula não se superpõe a outra. Então, essa molécula não é uma molécula que tenha uma imagem superponível. Ela é uma molécula quiral. Então, dá resultado de dois compostos diferentes. Se esses dois compostos diferentes desviam o plano da luz polarizada. Então, o que isso aqui está mostrando? Aqui é a luz se propagando em todas as direções no espaço. Quando a gente faz que a luz... A luz, o que é? A luz é uma radiação eletromagnética. O que é uma radiação eletromagnética? É um campo elétrico se propagando numa direção perpendicular a um campo magnético. Isso vai ser mostrado também nas aulas 6 e 7, falando sobre a luz se propagando no espaço. Então, essa luz, que é um campo eletromagnético se propagando no espaço, pode atravessar o que a gente chama de monocromador. E aí, a gente tem uma luz que é plano polarizada. O que faz o monocromador? Seleciona uma das direções de propagação da luz. Agora, o que vai acontecer? Ele vai passar pela célula que contém o material que é quiral e vai desviar a luz plano polarizada por um ângulo. Esse ângulo é um dado, uma propriedade física característica da substância. Então, há tabelas que contém o ângulo de desvio da luz plano polarizada para a substância. Isso é uma propriedade como ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade e outros. Então, aqui está o olho do analista. E ele vai ver, então, qual era a direção de propagação da luz e qual é a direção de propagação da luz depois de passar pela célula que contém o material que é quiral e que consegue ter essa propriedade de desviar a luz plano polarizada. Quando a gente ouve falar levógero e destrógero para uma substância, é disso que se trata. Levógero é o material que é desviado para a esquerda, destrógero é desviado para a direita, em relação ao plano da luz polarizada. Isso é um polarímetro, isso aqui é o retrato do polarímetro, que não é esquemático. E aqui se refere exatamente ao ângulo de desvio da luz plano polarizada, que sempre aparece com a temperatura onde foi medido. Se a temperatura ambiente que costumam ser os valores tabelados é 25 graus. Então, esse 25 graus se refere a quê? O 25 graus se refere à temperatura do ambiente onde você fez a medida. Então, tem o alfa, que é o alfa observado, que é o ângulo de desvio que mediu o aparelho, a concentração e o comprimento do tubo. O comprimento do tubo, isso aqui parece um 1, mas é um L. A concentração em gramas por mililitro e o comprimento do tubo em decímetros. Então, resumindo, se eu tiver uma solução contendo uma substância quiral, essa substância quiral vai desviar a luz por um certo ângulo. Você tem um ângulo que é observado e outro ângulo que é o tabelado, onde a gente está levando em consideração o quê? A concentração do material em gramas por mililitro, repito, e o comprimento do tubo, que é em decímetros. Esse decímetro é importante porque tem outras tabelas e outras medidas que às vezes a gente usa centímetros. Aqui, só um retrato mais ampliado do polarímetro e de uma cela de polarímetro, para vocês verem como é que é. Então, uma molécula que não tem a propriedade de ser quiral, dá origem a apenas uma substância. Existem outros tipos de arranjos no espaço, em volta do carbono, que dão origem a duas substâncias, que a gente chama enantiômeros. Não é a mesma substância. São difíceis de ser resolvidas, mas a gente consegue resolver. Por que a gente começou a falar disso? Nós começamos a falar disso por causa do Pasteur. Essa é a relação com os cristais. O Pasteur observou que havia dois cristais diferentes que ele estava obtendo de tartarato de sódio e amônio. Por que tartarato de sódio e amônio? Parece uma coisa meio esquisita, né? Porque ele conseguia ser financiado nos seus trabalhos pela indústria do vinho. Ele era francês. Então, a indústria do vinho pagava para o Pasteur resolver alguns problemas de preservação de vinho, de melhoria da qualidade do vinho. E um dos cristais que espontaneamente se forma quando se está fazendo vinho é o tartarato de sódio e potássio. E o que o Pasteur reparou? Esse é o Pasteur. E está no laboratório dele com algumas vidarias especializadas. O que ele reparou, porque ele foi um bom observador, é que estavam se formando dois cristais na hora que ele recristalizava o material e que a forma de um dos cristais era a imagem especular da outra. Tem essa figura, aqui está a referência. O artigo em si é muito físico mesmo. Então, ele tem bastante fórmula matemática. Quem gosta de ver as explicações explicitadas com expressões matemáticas, é um bom artigo para ler. Quem gosta menos disso, pode ficar numa interpretação mais qualitativa. Lá, inclusive, se discute um pouco por que é que os enantiômeros absorvem diferentemente a luz, etc. Aqui, está exatamente dizendo L e R, dizendo que esse desvia a luz para a esquerda e o outro desvia a luz para a direita. Então, L e R é de Left e Right. E como eu disse para vocês, Left e Right é Levógero e Destrógero. Se escreve assim. E eu ia dizer que esse L e esse D, que ainda aparecem muitas vezes nos livros, não significa necessariamente a configuração absoluta da substância. Para saber a configuração absoluta da substância, tem que usar aquelas regras de Kahn, Gould e Prelog, de preferência de substituição, conforme a massa do átomo que está ligado no carbono. Isso vai aparecer. Então, aqui eu tenho o ácido tartárico, que é o ácido do qual tratou o Pasteur. Então, era um ácido racêmico. Se eu tiver uma mistura de um para um de cada um dos enantiômeros, eu não tenho desvio da luz planopolarizada, exatamente porque a proporção é um para um. Então, um desvia de um ângulo para a direita, o outro de um ângulo para a esquerda, que é exatamente o mesmo, porque são enantiômeros. E o que acontece? Um desvio anula o outro desvio. Então, o Pasteur, no começo, embora ele tivesse percebido que havia dois tipos de cristais diferentes, não andava para medir o desvio da luz polarizada. Para medir o desvio da luz polarizada, você tem que separar os dois tipos de cristais. E aqui está, então, o ácido tartárico. Reparem que são dois carbonos quirais, por isso que está escrito S e S. E aqui, que está o que eu disse para vocês, que é a configuração absoluta de cada centro quiral. Então, tem o centro que é S e S e tem o centro que é R e R. E aqui, olha, o menos e o mais, refere-se a desvio para a esquerda e para a direita. Então, reparem que o S está desviando para a esquerda e o R está desviando para a direita. Isso é coincidência, podia não ser. A gente pode ter um centro quiral S e o desvio C para a direita. Então, não é uma relação direta. Aqui é o exemplo, então, do que estava acontecendo no experimento do Pasteur. E está dizendo que um vai rodar para a esquerda e o outro para a direita. Então, leva o rotatório e dextor rotatório, agora escrito em inglês, acho que o principal está dito. Então, essa era a ideia, separando os cristais. Mas, agora, fazendo uma solução do cristal puro de um enantiômeno e do outro enantiômeno, vai se conseguir medir esses ângulos que estão sendo comentados. Aqui, é só para insistir na conversa da molécula quiral. As moléculas quirais não podem ser superpostas e existem moléculas que podem ser superimpostas. Quando elas podem ser superpostas, elas não são moléculas quirais. Reparem que, inclusive, não tem os quatro substituintes diferentes. Então, isso era uma coisa que a gente discutiu um pouquinho antes, que tinha que ter os quatro substituintes diferentes para poder exatamente ser quiral. Um exemplo histórico dessa questão da quiralidade e dos enantiômeros serem misturados é o seguinte. Houve um problema muito sério no início dos anos 60, que foi um medicamento que foi receitado para mulheres grávidas como antiemético, quer dizer, para controlar o enjoo, principalmente. E foi receitado na Europa Ocidental. Muitas mulheres tomaram. Depois, quando os filhos dessas mulheres nasceram, se percebeu que esse composto tinha um efeito que a gente chama de teratogênico. Teratogênico é uma substância que é capaz de causar mutação no feto que está em crescimento. Então, muitas crianças nasceram com problemas e o problema que a mutação que esse medicamento causava era exatamente a má formação das extremidades, ou seja, das mãos, dos pés, dos braços. Então, houve muitas crianças que nasceram com esse problema. E aí depois se percebeu que na síntese da talidomida se obtinha os dois enantiômeros, sendo que um enantiômero era ativo. Aqui está o centro que a gente chama de estereocentro, que é o carbono tetrasubstituído. E o outro composto, o outro enantiômero, ele era, que era a imagem especular, o que que acontecia? Ele tinha o efeito mutagênico. Então, os dois juntos, um causava o efeito desejado que era diminuir o enjôo, e o outro causava o efeito de mutação. Por causa disso, um dos campos muito importantes hoje de pesquisa na química, tanto acadêmica como depois na aplicação para a química farmacêutica, é o que a gente chama de síntese quiral, ou síntese assimétrica. Essa síntese quiral, ela busca metodologias de você fazer a síntese do composto que tem atividade biológica, sem sintetizar junto o enantiômero. Então, ser o mais enantiomericamente puro possível é um alvo muito importante para a indústria alimentícia e para a indústria farmacêutica. Então, eu achei que era importante retomar esse ponto, porque esse é um caso muito importante de saúde pública. Aqui eu estou voltando a retomar os elementos e as operações de simetria que nós já vimos na aula anterior, só para vocês lembrarem quais são. Aqui tem um site que tem isso com animações. E, finalmente, mostrando que a molécula de água e amônia pertence a uma classe que é CNV, que é a seguinte... Então, os planos são planos verticais de reflexão. Esse V é de vertical. Existe, às vezes, H na literatura. São horizontais. Então, quando o plano de reflexão é vertical, chama V. Quando é H, é porque é horizontal. Então, aqui está mostrando exatamente os planos, que são verticais. Aqui tem dois planos e aqui tem três planos. E o eixo? Reparem, o eixo C2. Então, o que está mostrando nessa figura? O plano de reflexão, que é vertical. E aqui o plano... De novo. Desculpe, eu falei errado. Aqui é o eixo e o plano, que é vertical. Aqui o eixo, que é C3. C3, vocês lembram, que significa 360 sobre 3. Então, significa que a cada giro de 120 graus, vocês vão estar tendo a imagem especular. E aqui no giro é C2. Então, você tem que já ir a 180 graus para obter a imagem especular. Esses planos e eixos, que te permitem pensar um pouco sobre o que acontece nos cristais, permitem depois classificar no que se chama grupo de pontos. Eu não estou preocupado em discutir grupo de pontos, porque vai além do que seria o objetivo do curso e de qualquer uma das nossas aulas. Mas, para vocês saberem, então, que nos cristais vocês podem também reconhecer esses planos e eixos dos elementos de simetria e que isso permite determinar grupo de pontos. Para quem quiser ver a figura mais bonita, está aqui a referência da enciclopédia britânica. Eu achei bonito porque tinha os cristais. Isso aqui é nome de minério. Então, aqui é de um aleto, um aleto qualquer, sólido. Aqui da vulfinita, aqui do gesso e os eixos mostrados. E, finalmente, de novo, só para a gente ter imagens que realmente fiquem na mente, que são as diferentes formas cristalinas e aqui um exemplo de qual é o aspecto do cristal macroscópico que vai ser originado a partir dessa cela unitária. Então, tem vários exemplos aí, aqui só falando mesmo do tipo de sistema cristalino da cela unitária e do aspecto do cristal, então, que está aí embaixo. Então, está dizendo trigonal, trigonal, e assim sucessivamente. Dei um exemplo qualquer, peguei um sistema otorrômbico e para esse sistema otorrômbico eu estou mostrando que existem três eixos desiguais a 90 graus entre si. Então, vocês veem que realmente os cristais são simétricos na sua cela unitária e depois dão origem a cristais macroscopicamente observáveis. É nisso que os geólogos se baseiam, para quê? Para andar com aquele martelo especial de geólogo que tem uma pontinha fina e eles batem no cristal, isso é aprendido, e o cristal vai quebrar, vai se exalhar segundo o ângulo de crescimento que ele tem, o ângulo geométrico. Por isso que, dependendo da pedra, você tem um tipo de lapidação que é mais próprio para a pedra do que o outro, porque depende do ângulo que vai ser originado a partir da cela unitária. E aqui eu estou só lembrando que quiralidade pode ser chamada de dissimetria, porque existem alguns textos que falam em dissimetria, porque você falar que a molécula não tem simetria não seria correto, porque ela tem uma simetria, só que não é uma simetria que leva ao objeto de origem, leva a um objeto quiral, porque não há um eixo de reflexão, um plano de reflexão que leve à molécula original. Então, é isso que está dito, está certo? Que quando você tem moléculas com essas propriedades, você tem moléculas quirais. E aqui eu quis dar um exemplo do tal grupo de pontos, que é o que eu disse e nós não vamos aprofundar. Então, o pentacloreto de fósforo está na classe D3H. E eu estou mostrando quais são os elementos e as operações de simetria que são possíveis de serem encontradas aqui para o pentacloreto de fósforo. Você já sabe que C é eixo e que o plano de reflexão se chama sigma. E para que tudo isso, né? Plano é sigma. Então, para que tudo isso? Tudo isso é para dizer que as propriedades de simetria ou de simetria que têm as moléculas levam a propriedades espectroscópicas diferentes. Então, quando a interação da luz com a matéria acontece, a gente pode ter transições, por exemplo, eletrônicas na região do ultravioleta visível. Ultravioleta visível é de 220 a 780 nanômetros. Isso varia um pouquinho dependendo da fonte consultada. 780 nanômetros. Nanômetros é a escala que espectroscopista no ultravioleta costuma usar. Então, as transições nessa região são a absorção de luz pela molécula para promover elétrons e se a gente está em outra região que é uma região de menor energia, em vez de transições eletrônicas, a gente tem transições vibracionais. Os modos de vibração e a interação da luz com os materiais são essencialmente regidas por essas propriedades de simetria e de dissimetria das moléculas. De dissimetria, eu falei um pouquinho porque eu dei um exemplo do desvio da luz panopolarizada. Então, essa é a importância de se falar nesse assunto. Com isso, a gente encerra a aula número 5 e depois as aulas 6 e 7 vão se referir às propriedades dos materiais. Além de se referir às propriedades dos materiais, vocês vão ver outros professores falando das propriedades dos materiais. Dessa vez, a gente fez um curso mais animado com participação de vários professores. Bom, vai ter o material acompanhando isso e esse material que vai ser de apoio que vai acompanhar essa videoaula. Eu vou procurar dar links de vários sites que eu achei onde todas essas coisas que nós discutimos aqui, principalmente para familiarizar vocês com a nomenclatura, vão estar, então, mostrados de forma em movimento. Que é muito mais fácil de imaginar do que tentar pegar o material estático e ficar imaginando qual é o movimento de rotação, por exemplo. que é muito mais fácil. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto